O No Ponto desta edição do Jornal da Nação aborda a problemática dos transportes interilhas, que tem estrangulado a campanha presidencial. Além da Covid-19, a corrida às eleições de 17 de outubro está a decorrer sobre fortes constrangimentos dos transportes interilhas. Os sete candidatos à presidência da República, dois dos quais já foram governantes, estão a viver na pele as dificuldades que o cidadão anónimo e as empresas enfrentam hoje em dia para viajarem de uma ilha para outra. A maioria já se insurgiu contra o atual estado dos transportes interilhas, denunciando as dificuldades porque têm de passar para deslocar-se de uma ilha para outra, em campanha eleitoral. Uns de forma clara, outros de forma velada. José Maria Neves desabafou que nunca viajar foi tão difícil em Cabo Verde e Carlos Veiga teve que enfrentar três horas de um mar revolto na travessia Boa Vista-Sal e afirmou tratar-se de um sacrifício necessário em campanha eleitoral. 46 anos depois da independência, os cabo-verdeanos ainda clamam por soluções para problemas básicos como o direito de ir e vir num país constituído por ilhas.